Fala galera, ontem nós estávamos em live, no meio da live surgiu a ideia de fazer um minigame, um desafio 1 Mortis contra 9 Dynamike Será que isso vai dar bom? Tava eu, Merlin, o Rebola e o Demolidor E a geral, a live toda querendo jogar com a gente Se liga só, foi muito engraçado e vocês vão curtir, dei risada demais Querem mais desafios como esse, minigames? Comentem aqui embaixo que eu faço o que tiver mais likes ao vivo no Facebook Não sabe que eu faço live todo dia no Facebook? O link está aqui embaixo na descrição, tem gift cards pra caramba todos os dias Mano, então se liga só, bora pro minigame, pro desafio 1 Mortis, 9 Dynamike, vai dar merda Ok Bora lá, tá gravando então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, meu amigo Bora caçar o Mortis, mano, eu vou vazar, mano, porque o negócio acabou Vamos fazer o círculo ou não? Não, nem precisa, pode ir pra cima, mano Não dá pra pegar caixa, né? Não dá, não vai, né, mano, você é louco Até eu tenho medo de pegar caixa, porque eu vou me mostrar, tá ligado? Não, não dá pra não, doido, senão ele só tem que pegar o bagulho Não deixa, cara, dá mais vantagem pra ele Nossa Cadê? Tá escondidinho a bunda aí Sai daqui, vocês O Gabriel tá tentando me matar, velho Os caras tão se matando, mano Ó, eu tô com o Demolidor e com o Merlin aqui na live Estamos em live, fazendo esse minigame com o pessoal da live Então, quem tá aqui comigo, ó Já pode se ligar que nós estamos fazendo a jogatina aqui Mano, ô Merlin, mata esse cara aí Não, não mata não Qual? Ele tá tentando que mata a gente, o Gabriel GTG Ó, tem 10 pessoas jogando combate São 9 Dynas e eu de mortes Todos contra mortes Que doideira, minigame do combate, hein, mano, meu Deus Mata esse cara lá, ó, não Mano, mata esse cara aí Os caras tão querendo se matar lá? É, mano, o cara tá querendo matar a gente Vai dar ruim, vai dar ruim Olha aquele Gabriel arrombado lá Os caras tão tudo na doideira Tô ficando forte, tô ficando forte Agora eu mordei Agora eu mato o morto Se eu machucar atrás, eu morde Nossa, tô ficando preso Nossa, agora ferrou Mano do céu, que treta, mano Ô, eu tava forte, cara Putz É isso aí, galera Agora é o seguinte O Rebola vai de mortes E todo mundo vai de Dynas Será que ele consegue? Bora ver Partiu Ih, já nasci do lado do Rebola Calabocotário Só que eu me ferro, né Porque, mano, você tá escondidão Como é que eu vou te... Não dá nem pra ir te buscar, mano Ai Cê é louco Ó, Rebola A gente mata assim aqui, hein Junta todo mundo aqui nele Que é Onde é que ele tá? Os caras são ligeiros, mano Eu mato em cima à esquerda Os caras falaram, mano Ele tá perto do Bruno Então o Bruno tá aqui Ai, caramba E o Auto Fire com o meu solto agora? Ih, caralho Ele sai daqui? Ô, Bruno, você vai perder, hein, Bruno? Ô, ele saiu, mano, então Filha da mãe Deve tá pra baixo, mano É possível Vamos ver, vamos ver Os caras estão pulando, mano Ó, o Rebola fugindo Safado, cadê ele? Fica em paz, cachorro Joga seu jogo Ele não matou ninguém Você tem que matar uns, Rebola Vamos matar É, a chama, a chama, a chama Eita, eita Fudeu, fudeu Vou pegar esse daqui de cima Que tá moscando Aí, saí Junta dele, gente Todo mundo atrás do Rebola, mano Você é louco Nossa, quase que eu peguei o Dyna, viado Fudeu Mano, agora tem muita gente pra se... E você aqui vai dar merda Eu vou morrer Caralho, pra me matar Ai, 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 ai Dá o desce, dá o desce Nossa, eu pulei Dá o desce que eu tô pegando Ah, meu Deus Ah Os caras me mataram Todo mundo no Brunão, hein Todo mundo no foco do Bruno, hein Sai daqui Mata o Bruno Mano, que treta, mano É muito difícil, galera Com um só é muito difícil O Merlin vai de mortes E todo mundo vai de Dyna Todos contra o Merlin, mano Vamos ver Já achei ele aqui, ó Mas caramba Solta a voz, solta a voz Solta a voz Os caras já querem treta Dá o papo Dá o papo que eu tô indo aqui Pelo meio bolado Ah, pelas bombas que eu tô ouvindo aqui E aqui em cima que tá ele O pó tá quebrando ali O pó tá quebrando O Merlin vai pra cima Não tá nem aí, ó Você é louco Mata eu não Taca ali bomba, rapa Ai, caraca Nossa, é muita bomba Ele vai matar um Matou um Morreu, já Morreu Mano, é muito difícil, mano É muito difícil Bom, agora é o seguinte O Demolidor tá de morte Se todo mundo tá ali na Ida Todo mundo tem que pegar ele Vamos ver se ele consegue Ele falou que ele consegue Ô, rebola Não pode pegar a caixa também Tá bom Ah, eu já ia pegar Esqueci Cadê ele? Cadê ele? Olha, achei, achei ele Achei ele Hum... Aonde, Bruno? Aqui, achei ele Na direitinha Ah, peguei Ai, caraca Tem duas caras sem querer Cadê ele? Ih, ferrou, mano Ele vai me ver aqui Ferrou tudo Vai mal ainda Ai, pegou eu Meu Deus Ferrou Sai daqui Ai, pegou eu Ah, mano Outro cara tá de mortes Que cara retrapa Putz, mano Aí vacilou É o mesmo cara Que atrapalhou da última vez Ah, vacilou Vacilou Já morreu Já morreu Cadê os caras, tio? Tá tudo aqui na esquerda, mano Nossa, cara Tá mó treta, mano Ah, mano O cara atrapalhou demais, velho Ih, deu ruim Agora, galera Vamos de três mortes Eu, o Demolidor E o Merlin E o resto Tudo da Namath Será que melhora? Vamos lá, então Vamos pra cima Que o negócio tá louco Já nasceu um 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 Daino ali do meu lado Ai, tem um Daino aqui, mano Deixa, deixa ele se juntar Deixa ele se juntar Se a gente se juntar também É capaz de a gente levar tudo, mano Ó, vamos pegar aqui um Vamos pegar aqui um Pegar Ai, nossa Pulou Putz, peguei um Peguei um Consegui pegar um Ó, nós juntos Ó, nós juntos Eita, escapei da bombinha Vamos lá Ih, nossa Tomei uma bombaça na cabeça, mano Meu Deus Cuidado Tomei uma bombaça na cabeça Vou ficar ligeiro aqui Meu amigo Sete Daino Contra três mortes Nossa, tem um Uh Agora foi, agora foi Agora foi Vamos lá, então Três mortes Pra cima dos Dainos Ó, só tem mais Muito Daino aqui Ninguém morreu de você Nossa, mano Eita, tem dois Daino ali, ó Opa, matei Cê é louco Vamos lá, vamos lá Vamos lá Uh, uh Nossa Eita, matei você junto Que isso Matei o outro mortes, mano Foi mal, Devolidor O Bruno me envidi a tofire Só foge Nossa, mano Foi mal, mano Desculpa, mano Caraca Eu caguei o bagulho Mano Eu sobrevivi Ataque de cinco Nainas Aí você no Bruno Vai me matar Puta merda Fiz merda, mano Mano Eu sou muito sem noção O bagulho Meu Deus Tá bom, véi Só tem vocês contra um Contra um, mano Meu Deus Aí é só ruxar Ruxar fati Falei que fica absurdo, véi Nossa, mano É, então Acho que mais de dois Já caga o negócio Mano O Merlin O Merlin Safado Te vingou Te vingou Mano Do céu Meu amigo Fui derrotado Mas é, mano Acho que Quando já tem mais de dois Fica impossível Né Pros Dainas É, esses caras Tudo separados Também, né É, sim Tava separado É, tudo separado Cinco em mim Dois em você Ih, agora deu ruim Agora deu ruim Aê, levou, mano Levou Meu amigo Que doideira, mano Esse aí foi o O minigame O desafio Mortes contra Dainas Quem leva melhor Então é isso Bora lá Muito obrigado Quem assistiu até aqui Se liga só Vai ter mais minigame Então, deixa o seu like Aqui